E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aí com mais algumas gravações de dia do vinil, tô adorando fazer essa série. Vocês estão assistindo? Não? Dá uma focinha aí pra mim. O Roxy Music é uma grande referência de um estilo de rock que predominou em 81, 82, hoje chamado New Romantic, bandas como Duran Duran, Bawawaw, Classy Nouveau, Soft Cell e várias outras aí que eu fui esquecendo. Se você lê essas entrevistas dos músicos de New Romantic, lá dos vídeos de 81, 82, quase todos falavam que eles tiveram grande influência de David Bowie, que influenciou um monte de gente, e do Roxy Music. Então eu lia isso nessa época, não havia nada do Roxy Music lançado, e aí lançaram um álbum muito bom chamado Avalon, de 82, depois lançou Flesh and Blood, que é o mais fraquinho, já não tinha o Bairino, mas eu não tive a ideia clara do porquê que o Roxy Music teria influenciado daquela forma aquelas bandas seis, sete anos antes. A explicação está na origem da carreira do Roxy Music. Esse é o primeiro disco, de 82, eu comprei no final dos anos 80, é um álbum importado, usado, um álbum importado, usado. Depois eu comprei CD, eu tenho CD original. Aqui está a parte interna. O que é o Roxy Music? O cantor Brian Ferro, que está em carreira da sua aula até hoje. O Bairino, o Bairino tem uma longa discografia, ele é basicamente um tecladista, ele é considerado um músico de vanguarda e também é produtor de bandas pop, como o U2, por exemplo, ele chegou a produzir. E o Bairino é estudante de arte, ele tem vídeos ligados à pintura, várias outras coisas. E no final dos anos 70 e nos anos 80, ele fez uma série chamada Ambientes, que mais pra frente eu comento, eu tenho um deles em vinil, os outros em CD, que realmente foi um negócio bem interessante em matéria de música, expandiu um pouco o universo do rock. Aqui no Roxy Music, ele era tecladista, usava sintetizadores e fazia já alguns experimentos. Mas normalmente uma banda com dois líderes tem uma vida complicada. O Bairino ficou um ou dois, ele ficou nesse disco, e acho que mais uma, nem isso eu estou certo. Esse disco aqui, ele é um clássico. Essa fotografia dessa atriz, ela é famosa por causa do sorriso falso dela, e aqui dentro o Bairino tentou reproduzir o sorriso. O que chamar a atenção no grupo? O visual deles, algo mais ou menos ligado ao glitter rock, fundamentalmente visual. O disco é um disco bom de ouvir, mas quando eu comprei fiquei um pouco decepcionado. Ele não tem assim, não é o marco do rock, ou não é algo fora de série, né, e dentro da década 70, outros gêneros de rock, como o progressivo, como eu sempre falo, me parecia bem superior. Há uma curiosidade nacional a respeito do Roxy Music, que um estilista e, um jornalista, não mais estilista não, um jornalista e produtor musical brasileiro, certa vez tentou vender com a dupla sertaneja o visual do Roxy Music, achando, dizendo que essa banda sertaneja é muito parecida ao Roxy Music, né, se não me engano é a Leandro e o Leonardo, né, nada a ver com o Roxy Music. Próximo disco, Outro clássico agora dos anos 80, John Division, Closer.